Bom, então vamos lá fazer a resolução dos problemas do capítulo 2 aqui, primeiramente, da sessão 1 do livro do Toscano e Almeida, Física, Interação e Tecnologia. Então, o capítulo 2, ele é Lei e Fundamenta dos Movimentos, sessão 1, Impulso de uma Força. E aqui a questão diz o seguinte, verifique se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas e anote em seu caderno. E a letra A diz o seguinte, o impulso e a força são grandezas vetoriais diferentes em unidade. Se a gente olhar aqui para a equação do impulso igual a força vezes variação do tempo, a primeira afirmação que ele fez foi que impulso e a força são grandezas vetoriais. Isso é uma afirmação verdadeira. A gente viu anteriormente que força é igual a massa vezes aceleração, e como a aceleração também é uma grandeza vetorial, ao fazer esse produto com a massa, a força passa então a ter a direção e o sentido da aceleração, e o seu módulo vai ser igual ao produto da massa ou módulo da aceleração. E analogamente, então, o impulso vai ter o mesmo sentido de direção da força, e o seu módulo vai ser o produto do módulo da força vezes a variação do tempo. E ele diz então que a outra afirmação que ele faz é que as unidades dele são diferentes. Isso também é verdade, porque força é em newton. A unidade de força. Unidade de força é igual a newton. E a unidade de impulso é igual a newton vezes segundo. Então, essa questão A é verdadeira. A questão A é verdadeira. Vamos ver aqui a B. O impulso depende apenas da força que age sobre o objeto. O impulso depende apenas da força... Opa. Ele está falando que o impulso depende apenas da força que atua sobre o objeto. Mas o impulso é força vezes o tempo, então ele também depende do tempo. Então, essa questão B, ela não é verdadeira. A questão B, ela não é verdadeira. O impulso não depende apenas da força aplicada. Ele depende do tempo que essa força foi aplicada. Porque para uma mesma força, por exemplo, se você tiver uma força de 10 newtons, e você aplicar essa força por um tempo de 2 segundos, você vai ter um impulso de 20 newtons vezes segundo. Agora, se você tiver essa mesma força de 10 newtons, e aplicar ela durante 3 segundos, você vai ter um impulso de 30 newtons vezes segundo. Então, o impulso não depende apenas da força. Ele depende da força e da variação do tempo. Então, essa letra B está incorreta. Vamos ver a próxima. A C. A mesma força aplicada em dois objetos iguais produz o mesmo impulso. Então, ele está dizendo que se você tiver duas equações dessa aqui, para objetos diferentes, mas onde essas duas forças são iguais, o impulso também vai ser igual. Isso aqui não vai ser verdade, porque ele não deixou claro qual é o tempo. Porque se você tiver a mesma força atuando sobre dois objetos iguais, por mais que eles sejam iguais, o impulso também vai depender, continuar dependendo, sempre dependendo da variação do tempo. Então, se você faz a mesma força em objetos iguais, para que seja o mesmo impulso, precisa necessariamente ter o mesmo tempo. Precisa ser aplicada essa mesma força nesses objetos iguais durante o mesmo tempo. Então, a letra C, ela também está errada. Ela não apresenta uma verdade. Deixa eu apagar aqui, para fazer as outras, que eu de baixo posso apagar também. E a letra D, a mesma força aplicada em dois objetos produzirá o mesmo impulso, só se o tempo da aplicação também for o mesmo. Exatamente, que é o que a gente disse anteriormente aqui, para refutar a questão C. Então, se a força foi igual e o impulso foi igual atuando em objetos iguais, mas eles também podem ser até diferentes, porque o impulso não vai depender do objeto que você está aplicando a sua força, mas sim da força e do tempo que você aplica nesses objetos. Então, você pode ter o mesmo impulso sendo aplicado em objetos diferentes, e eles, consequentemente, vão ter resultados diferentes, dependendo da massa desses objetos. Mas isso não muda que o impulso foi igual. Então, se, relendo aqui, a mesma força aplicada em dois objetos produzirá o mesmo impulso, só se o tempo de aplicação também for o mesmo. Essa questão D, então, a questão, o item D, é verdadeira. Certo? Até o próximo exercício.